Saudações amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Blog Tskito. Eu sou o Bruno Tskito, você está no canal do Blog Tskito no YouTube. E hoje a gente vem com mais uma bobaginha comprada por Bruno Tskito. Mais um teste, mais um review. Lixinhas de spy para usar em micro-retífica. Antes da gente começar, peço encarecidamente, deixe seu like aqui. Seu like é muito importante, nosso canal é tão miudinho. Todo like é importante. Não saia deste vídeo sem deixar seu like, por gentileza. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. E se você gosta de verdade do Blog Tskito, gosta mesmo, quer dar um abraço no Tskito em forma de ajuda, acessa aqui apoia.se barra blog do Tskito ou clica aqui no botãozinho, seja membro aqui do YouTube. Torne-se um padrinho do Blog Tskito, você vai ter tanta coisa legal. Você vai ter desconto, você vai ter grupo fechado de WhatsApp, você vai ter live restrita, você vai ter acesso antecipado aos vídeos. Muita coisa legal e o mais importante, você ajuda o canal. O canal só está aqui graças a seus padrinhos. Também fica de olho nas lives. Este é um canal de lives. Estamos ao vivo de quarta a domingo aqui no YouTube. Quartas, sábados e domingos com lives tradicionais aqui do Blog Tskito. Quintas-feiras lives restritas para padrinho. E às sextas-feiras a live no nosso novo canal. Siga o novo canal do Blog Tskito, o Figurando, o nosso canal de impressão 3D e pintura de figura. Bora lá começar esse vídeo? Antes eu vou soltar uma vinhetinha aqui e a gente já volta para conversar. Seja um padrinho do Blog Tskito, tem acesso antecipado aos vídeos do canal, acessa aos workshops do blog e suas gravações, e tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp, além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso a partir de R$ 5,00 por mês. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se barra blog do Tskito ou clique em seja membro e saiba mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do Blog Tskito. Tskito não tem um puto na carteira, deve para Deus e o mundo, mas ele adora comprar uma quinquilharia no AliExpress. Aí ele vem com os pretextos, ele pensa, ah, isso aqui é para fazer vídeo. Isso aqui é para fazer. Então vamos lá. Nós compramos mais uma quinquilharia no YouTube. Não sei nem como chamar isso, mas eu vou mostrar para você. Navegando no YouTube, vendo as coisas da Dispy, uma marca que eu gosto muito. Não sei nem se eu falo o nome deles direito, mas é uma marca muito boa. Eu me deparei com isso. Wet and Dry Application. Dispy, esponja de lixar, disco, lixo abrasivo, arredonda, pé cortada, usado com ESP, caneta de afiação elétrica, bababá. Que é a tradução do AliExpress que a gente ama. Não é a retífica, não é a retífica em si. E sim ferramentinhas, uma lixinha. Muito parecido, por exemplo, com aquela lixa rotativa da Gunze que a gente fez uma parecida com os cores de dente. Vocês lembram desse vídeo? Esse vídeo é antigo, mas é muito legal esse vídeo. Se eu achar o link, eu coloco num card aí qualquer. Mas agora pra usar com essa micro-retífica da Dispy, que parece ser muito legal também. Tem um videozinho aqui, vamos ver o videozinho. O videozinho tá meio bugado. O videozinho tem menos de um minuto. Já acabou. Vamos fazer o react desse vídeo aqui. Deixa eu tirar o som dele aqui. Então aqui, ele tá lixando rebarbas, acabamentos, marca de injeção. Aquelas coisas que a gente tem normalmente no kit. Tá aí a caixinha. Vem várias esponjinhas. Tem a ferramentinha, você engata lá. Ela cola ali no adesivinho. Plau. Pode ser usado com água. Isso é muito bom. Principalmente nas gramaturas mais finas, que as lixas precisam trabalhar com água. E dão um acabamento repetaculê. Isso é um guidão de moto. Ah, isso aí é guidão de moto. Tamia. Olhei esse anúncio. Olhei nesse preço aí. Aí você tem várias opções. Aí tinha esse aqui. SC01 barra 2. Tá vendo? Ele tem um maior e ele tem um menor. Cada um sai por 44 reais. Frete grátis. E tem o bundle com os dois a 65 reais. Eu comprei esse, só que na foto e nem nas especificações. Me dizia se ia vir com a ferramentinha. Aí eu passei uns 15 dias com medo aqui pra ver se vinha a ferramentinha. E chegou. Vamos ver? Tá aqui. Chegou as duas caixinhas. Uma caixinha bem bonitinha. Pritinha, simplinha. Chegou já tem uns dias. Veio super rápido daqui. Chegou em menos de 10 dias. Eu já abri, mas eu não testei. Eu guardei pra testar aqui junto com vocês. E pra nossa sorte, veio... Essa aqui é a maior, né? É a 02. Vem, ó. 1, 2, 3, 4 conjuntos de lixa especificados a gramatura do 400, 600, 800 e 1000. Bem as gramaturas que a gente usa, né? Bem as gramaturas... O curso de Plástica Moduísima do Chiquito não fala que a gente usa lixa a partir de 400? Aqui, ó. Dispai. Ou eles concordam comigo. Ou eles assistiram o curso do Chiquito. E, pra nossa sorte, tcharam... Vem o bitzinho, vem a broquinha também. Show! E aqui no outro, a mesma coisa. Lixinhas menores, tá vendo? Vem um monte de lixinha menor. Aqui vem menos lixa, mas maiores. Tá? Depois vê se a gente acha essas lixas. Ou se a gente consegue fabricá-las nós mesmos. E o bitzinho menor também. A broquinha menor. Mas aí temos um problema. Temos um problema. Eu não tenho a mini retífica da Dispai. Poxa, Chiquito, que mancada. Mas eu tenho aqui um negócio mais legal. Eu não tenho aquela da Dispai de propósito, tá? Porque eu não gosto de coisas recarregadas. Eu tenho uma semelhante da Dremel. Eu tenho uma Dremel estilo. Já ligado na tomada. Eu tenho duas Dremel aqui, ó. As duas ficam aqui na bancada. E as duas estão ligadas. A gente... Não é sempre que trabalha, mas eu deixo à disposição. E curiosamente, aqui a gente tem dois dispositivos de lixa. Olha que curioso. Aqui na Estilo, que a gente vai usar hoje, eu tô com o que eles chamam de broca diamantada de bico chato. Porque eu uso justamente pra lixar peça. E aqui, eu tenho também uma solução muito bacana, que eu uso muito, que é uma lixa com velcro, né? Vamos ver essas duas trabalhando. Eu tô com umas peças aqui. Por exemplo, eu tô com umas peças aqui de calibração de impressora 3D. Que eles estão precisando de muita lixa, né? Essa de velcro, eu uso bastante pra coisas maiores. Eu vou tirar ela aqui da Dremel grande. Eu vou usar tudo na Dremel pequena, pra ficar mais confortável. Essa aqui eu uso bastante. Ela vem... Eu tenho muitas opções de lixa. Essa daqui tá ruim. Então, pega uma boa. Você vai colando aqui no velcro dela. Vai trabalhando. Tem das mais grossas. Tem até lixas pra polimento. Só tá vendo as grossas aqui. Pega as mais fininhas. É uma boa. E eu tenho aqui na minha Dremel. A minha Dremel, ela é levemente modificada. Isso aqui é uma peça da própria Dremel que eles vendem à parte. Que é um mandril... Um cabeçote de mandril universal. Você consegue pôr quase tudo aqui dentro. Porque a Dremel tem aquelas limitações de cabeçote, né? E com isso aqui você consegue alterar facilmente o bitzinho que você quer pôr aqui. E eu recomendo demais esse estilo pra plástico modelismo simples. Pra usar direto em kit, direto em figura, tem que ser uma solução dessa. Essa ferramenta legal, eu uso muito essa ferramenta de velcro, mas ela é uma ferramenta grande. Então, pra uma peça grande, que tem essa aqui, ela trabalha show de bola. Eu uso muito, por exemplo, essa impressão de filamento aqui. Nossa, eu uso demais isso aqui. Isso aqui canta. Uma vez eu precisei tanto de lixar a peça com isso daqui, que eu queimei uma Dremel dessa. Mas elas não são muito caras. Eu nem consertei a Dremel. Eu fui e comprei uma nova. Elas custam em torno de 180 reais. Se eu levasse uma assistência técnica da Dremel, o cara ia cobrar mais pra arrumar. Então, eu fui e comprei uma nova. Essa ferramenta é show. Ela tem, geralmente vende mercado livre. Ela tem muitas gramaturas de lixa. Quer ver? Vamos pegar. Ela tem até aquelas lixas mais polimento mesmo. Olha aqui, ó. E também trabalha super bem com água. Vou pegar nosso potinho da Dremel aqui. Com um pouquinho de água, tô com uma lixa de polimento aqui. Não vai polir perfeitamente, né? Porque é peça impressa em filamento. Ó, mas lá, a gente consegue... Consegue ter uma noção. Eu gosto bastante dessa ferramenta. Eu uso muito. Ela é grandona, ela é abrangente. Mas, às vezes, assim, eu uso muito. E dá pra usar ela direto em kit, direto em figura, né? Agora, vamos mostrar aqui. Vamos tirar essa medicina. Vamos pôr uma bem grossona aqui, ó. Vamos lixar o cotovelo aqui do... De vez em quando ele dá esse problema, né? De soltar do velho. Não é... Não é crônico, mas de vez em quando acontece. Vamos lixar aqui o cotovelo do... Do robocop aqui ficou meio ressecado. Ele não passa... Ele não passa adoro no cotovelo. Nossa, aqui eu tô calibrando meus... Meus suportes aqui. Eu tô apanhando da impressão 3D um pouco. A impressão de 3D em filamento é uma eterna surra. Pelo menos, para a Bruno Schitt, trabalha bem. Essa tá ruimzona, mas... A ferramenta faz o serviço dela. Mas ela é grande. Ela é grande. Para serviços menores, eu tava usando esses bicos diamantados. Como esse aqui que tava dentro dela. Eu tenho 7 desses bicos diamantados. Alguns quadradinhos como esse. Esse aqui tá até pra aumentar a velocidade. Também uso demais essa ferramenta. É até então, né? Não testamos a nova. Isso aqui é a minha ferramenta favorita, por exemplo. Pra tirar... Pra tratar... Marca de extrator em kit. Isso aqui é sensacional. E eu tô assim com uma ponta... Vamos dizer... Uma ponta média. Tem até uma ponta maior que isso daqui. E tem pontas bem menorzinhas, assim... Bem... Titiquinhas. Pra trabalhos muito minuciosos. Acho essa ferramenta aqui... Sensacional. Nenhuma dessas duas que eu mostrei... São ferramentas... Oficiais da Dremel. Então você acha em Mercado Livre... Que você acha em AliExpress. Mas não são produtos... Oficiais da Dremel. Que é uma pena, né? Porque as ferramentas da Dremel... São muito boas. Esses diamantados... Eles... Eles envelhecem com o tempo. Eles vão perdendo... A eficiência deles. Esse mesmo aqui que eu tô usando... Eu já tava usando ele esses dias... E já achando assim que... Ele já tá meio... Meio velhúso. Ele já tá perdendo um pouco dos dentes dele. Mas ainda assim ele trabalha. Ainda assim... Ele faz um serviço legal. É que com carinho... Lapidando bem a peça aqui... A gente... Uma funilaria caprichada aqui... E a gente vai restaurando aqui... O cotovelo do Robocop. Só o modelismo mesmo... Pra fazer sentido... Frases do tipo... Restaurando... O cotovelo do Robocop. Então pra coisas pequenas... A minha... A minha alternativa é essa. Agora vamos testar... A alternativa nova. Então com esse cabeçote aqui da Dremel... Eu consigo colocar... Essa ferramenta aqui da Dispire. Que é... Específica pro... Pro... Pro mandril da... Pro mandril não. Pra mini retífica da... Da Spy. Mas esse cabeçote... Ele aceita tudo. Né? Ele abraça tudo. Então posso até... Acertar aqui a distância. Né? Ele tá funcionando bem. Ele até parece com isso aqui. Ele só não tem o... Acabamento... Diamantado da sua. Ah... E vamos... Por uma lixa aqui. Vamos escolher uma lixa. Vamos começar com a mais forte. Vamos fazer... Igual eles ensinam aqui. Tirar na... A esponjinha mesmo. Apertar bem. Promissor. Promissor. Tá? Ele tá aqui em um tamanho intermediário. Né? Ela é menor do que a de velcro. E maior do que a diamantada. Isso daqui é a grande, né? Nós temos... A pequena ainda. E vamos sentir... A lixa trabalhando. A lixa trabalha bem. Opa! Opa pessoal! Isso aqui trabalha bem, cara. Poxa vida! Isso aqui ficou lisinho de tudo, cara. Chiquito marcou mais um gol aqui. Chiquito e a display. Vamos trabalhar com ela hidratada, né? Vocês falam que pode. Então vamos usar. Bom que quando você usar água com ferramenta elétrica, você já vai se refrescando um pouquinho, né? Na data da gravação desse vídeo está um calor abissal. Mas olha o acabamento que eu consegui com isso daqui. Porra, bicho! Já é minha ferramenta favorita. Temos um novo brinquedo favorito na bancada do blog. Chiquito, caraca, isso daqui. E ele é gostoso de trabalhar, sabe? A espuminha dele abraça a peça. Poxa vida! Isso aqui é massa! Massa, véi! Vamos ver, vamos tentar dar um acabamento aqui na parte de cima que está bom. Mas precisa acertar as marcas do filamento. Vou até aumentar a velocidade aqui. Ficou muito rápido, já aumentou demais o atrito aqui. O filamento está dando uma chiada. Diminuiu um pouco a velocidade. Vou mais maneira, mais cara. Olha só o acabamento aqui nesse costado só. Está lisinho. E ainda tem todas as gramaturas de lixa. Não vou testar a gramatura de lixa. Porque isso aí a gente já manja, né? Preciso falar para vocês de cada lixa. Vamos montar aqui uma pequenininha e vamos para uma gramatura mais alta. Não vou usar mil, mas também não vou usar seiscentos. Vamos na oitocentos aqui, no intermediário, roxinho. E outra coisa legal. Cada gramatura tem uma cor. Então você olha para o beat e você sabe que cor que está instalada nele. Show! Show de bola. Vamos aproveitar que tem uma aqui sem o papelzinho. Show de bola! A espuminha é muito fera aqui. Essa daqui talvez voe porque essa daqui estava sem o papel. Mas aí qualquer coisa a gente dá um incremento na cola. Vamos ver, vou lixar aqui esse braço aqui. Essa parte do braço aqui, para a gente ver se vai ajudar no acabamento. Nossa, que lixada macia, cara. Nossa, que legal isso aqui. E a água está ficando suja ali, sinal de que está trabalhando, tá? E a cabeça bem pequenininha, né? Então, vai entrar em cantículos. Porra, bicho! Olha o acabamento que deu na peça aqui de filamento, cara. Caraca, bicho! Olha aqui. Olha a diferença, ó. Sem lixar, com lixar. Vamos fazer o braço inteiro aqui. Vamos voltar aqui para 400. Que já está bem na água aqui. E vamos trabalhar bem a 400 aqui. Se fizer o circuitinho, né? Passar da 400, depois para 600, depois para 800, depois para 1000. Capaz, isso daqui dá uma... Uma polida boa na peça, né? Dependendo do material, dependendo da superfície. Uma lixar 1000 já gera um brilhinho, assim. Já gera um acabamento legal para a peça. Por que que molha a peça, a lixa chiquita? A gente molha as lixas para você desentupir os poros dela. Sinal, a lixa fica com os poros entupidos e ela deixa de ser lixa. Ela passa a ser, sei lá, algo que não é uma lixa. Então, para você manter os dentinhos dela limpos, arranhando a superfície, a gente vai trabalhando com água. Sem falar que trabalhar com água ajuda a esfriar a lixa. A lixa fria trabalha melhor. E também prejudica menos a peça. Principalmente essas peças feitas em plástico suscetíveis a calor, né? Termoplásticos. Filamento é puro termoplástico. Ele é moldado no calor, né? Se aumentar demais aqui a temperatura por atrito, você deforma a peça. Vamos lá. Vamos fazer o acabamento. Nossa, essa lixa 800 aqui. Ela... A textura dela girando na peça é um negócio muito legal. Que é difícil de explicar para vocês. Mas você sente, ao mesmo tempo, a lixa trabalhando. Mas o serviço que está saindo é um serviço delicado. Olha, e ela fez bastante cavaco aqui. Bastante pozinho. Isso significa que ela está trabalhando bem. Mesmo uma lixa 800, ela está trabalhando super bem. Ela está vibrando um pouco porque ela está meio excêntrica no beat. Mas ela ainda está trabalhando. Mas já deu para sentir. Olha que legal. Olha, essa aqui é uma peça sem tratamento. A peça com a lixadinha. Nossa, no toque está genial isso aqui. Genial. Vocês querem comparar? Pega o outro braço aqui. Gostoso de trabalhar. Boa ferramentinha, hein? Boa ferramentinha. Achei. Vamos lá. Vamos ao veredito. Achei um pouco caro. Um pouco. Não muito. Não estou sendo sarcástico. As lixinhas são de boa qualidade, mas são só lixa. Eu acho que a maior qualidade dessa peça aqui está na espuma. Mais na espuma do que a lixa, apesar da lixa ser boa. Gostei que vem com o beatzinho. O beatzinho dá para usar nesses cabeçotes universais. Mas isso aqui é uma coisa simples. Daria até para adaptar um desse. Um desse de... Eu já fiz isso, inclusive, há um tempo atrás. De adaptar um desses de diamantado para fazer esse serviço. Mas é legal que vem com o beatzinho, né? 40 conto em cada. Eu achei caro. 60 conto nos dois. Melhorou bem o preço. Bem, bem mesmo. É aquele caro pagável. Aquele caro, assim... A gente ainda consegue comprar coisas para o hobby. A 60 reais. Acredito que sim. Mas a ferramenta é boa. A ferramenta é boa. Particularmente, gostei. E que bom que eu fiz esse review. Porque eu estava louco para usar essa ferramenta aqui nas lives. Tudo. E eu não estava usando ela. Porque eu não tinha feito review dela ainda. A vida do youtuber brasileiro é um inferno. Ele não pode usar as bobagens que ele compra. Porque ele não fez unboxing delas ainda. Mas é isso. Teste simples. Vídeo rápido de hoje. Acho que não tem o que dizer. Acho que eu não preciso mostrar o que faz cada lixa. Você viu? A lixa 800 já dá um acabamento muito bacana. A lixa 1000 vai dar um polimento. Mas isso de lixa. Gramatura de lixa. Eu acho que a gente chegou até aqui com o blog de kit. Com as lives. Com os cursos. Eu acho que a gente não precisa dizer o que cada lixa faz. Ou precisa. Se você acha que precisa, deixa aqui nos comentários. A gente vem e faz todas as gramaturas. Faz um teste. Faz um teste em todas as gramaturas. Ver o que rola. Mas acho que a gente não precisa... Acho que o mais importante é mostrar esse conjuntinho prontos do SPI. Não é uma invenção da roda. Mas eles fizeram um negócio assim bem redondinho pra modelistas. E é uma marca que conquista o coração da gente dia após dia com bastante qualidade. Um preço levemente salgado nas coisas. Mas não muito. A gente compra, né? É salgado, mas a gente compra. Lembro o cortador de atório também. Custou quase 200 reais. Putz, cara. Ele trabalha quase todo dia aqui agora. É impressionante. Esse aqui é mais em conta. Acho que se você for comprar, já compra os dois. 60 conto nos dois, né? Se for comprar, cada um vai dar 80. O segundo sai pela metade do preço. Vale a pena. Compre o bundlezinho com os dois. Uma comprinha legal. Uma comprinha legal. Se você tiver a Dremel Estilo com o adaptador universal. Ou você tiver a própria ferramenta do SPI, que é muito legalzinha. Eu nunca usei, mas amigos meus usam e gostam bastante. Um dia, quem sabe, a gente não traz isso pro canal pra fazer uns reviews. Ou melhor, né? A SPI podia mandar umas coisas pra nós. A gente tá aqui puxando o saco deles. Eles dizem, pai, patrocina o blog do Chiquito aqui, ó. Coração pra vocês. Patrocina o blog do Chiquito. Custa pouco. Manda as ferramentinhas que tá bom. Ponto final do vídeo de hoje. Hoje é rapidinho. Agradeço a audiência de vocês. Ah, mas antes, vamos embora não. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Seu like é muito importante. Não saia desse vídeo sem deixar seu like. E se você gostou, gosta do conteúdo do blog do Chiquito, vira padrinho. Acesse aqui o apoia.se barra blog do Chiquito. Ou clica aqui no botãozinho, seja membro, venha ajudar o canal. E de olho nas lives, quartas, sábados e domingos aqui no blog do Chiquito. Lives aqui no YouTube. E na roxinha também. Sextas-feiras, live do Figurando, o nosso novo canal aqui no YouTube. E quinta-feira, lives restritas para padrinhos. Agora sim, podemos ir embora. Muito obrigado pela audiência de vocês. Nossa, que calor. Fiquem bem. Fiquem em paz. Comprem suas bugigangas no AliExpress. E mostrem para o Chiquito o que ele gosta de ver. Te vejo no próximo vídeo do blog do Chiquito. Beijo, turma. Fui. 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 Obrigado.